Música Que uma criancinha nos braços da mãe, já quase pra morrer de fome, disse assim Mamãe no céu tem pão? E morreu. Olá meus amigos do canal Games Imperdíveis, hoje nós temos aí, viemos apresentar o jogo da baleia orca Isso mesmo pessoal, a baleia orca chamada Tilo e a sua suposta morte Tidicon é o nome fictício que damos a orca protagonista do jogo Para Android chamado Andy Kyler Wed Friends Que é um jogo de simulação de orca que mata os banhistas que estão lá tomando banho e tal E a orca vai avançar e assassina Essa baleia tinha 35 anos Como muitos já sabem, essa criatura é assassina por natureza E no game seu objetivo é causar a morte de banhistas, conforme eu já disse né Os relatos dos problemas causados pela orca estão relacionados a sua fuga de um tratamento veterinário Tilo provavelmente nasceu no outono de 1981 Como membro de um grupo maior de orcas selvagens As orcas são consideradas como baleias assassinas, entre as Porém poucas pessoas sabem que são animais sociais Que na maioria das vezes vivem em enormes grupos de baleias, tênis, mais velhos Em meados do ano de 1986, Tilo foi capturado e separado da sua viagem familiar Que coisa triste não? Essa captura foi comercial e os pescadores tomaram o animal para usá-lo em aquários, shows, eventos e muito mais Tilo foi mantido no jardim zoológico marinho na Islândia E para quem não sabe, Tilo significa amigo em sua língua nativa americana Sabe de nada inocente Uma língua nativa americana A orca foi comprada pela chamada Mundo Marítimo Um local público para o animal habitar Mas ninguém pensou em liberá-lo para sua vida selvagem novamente Ele tinha um comportamento muito doce E vivia sempre animado Embora Tilo tivesse uma personalidade dócil Sua suposta fuga acarretou graves problemas, graves dificuldades na região A orca estava cansada dessa vida cativa E agora quer se vingar Quando jovem, a baleia sofreu ataques de outras orcas nesse lugar público Tilo se transforma em uma baleia assassina Sendo o oposto do seu comportamento dócil No jogo vemos a sua agressividade Tanto é que o jogo é proibido para menores de 18 anos A orca rasga os banhistas com os dentes E mesmo estando longe Ele avista e faz de tudo para matar as pessoas que estavam tomando banho Nesse oceano, nesse rio, no rio, no mar Veja lá onde ele passa E assim há sangue por todos os lados E o pior é que não há chances de defesa para quem estava no mar desprotegido Infelizmente, a orca se sentia isolada e tediosa nesse ambiente zoológico e marítimo As orcas podem sim ser associadas Todavia, se não se sentirem estimuladas o suficiente Podem se rebelar e partir para sua outra natureza Que no caso é a natureza assassina E essa é a razão do massacre da orca Uma combinação de estresse e tédio provocou essa situação sombria Chilico foi conhecida por seu envolvimento na morte de 3 pessoas nesse local zoológico Por incrível que pareça Sendo assim, todos já sabiam que sua natureza assassina estava ressurgindo O incidente no jogo não deixa também de acontecer na realidade Chilico chegou a matar um aluno, um treinador, em silêncio E morreu E por mais que o animal foi transferido Seus ataques sorrateiros não pararam Um curioso noturno foi encontrado morto E ensanguentado no tanque aquático quando estava Chilico E o outro treinador morreu afogado pela criatura Então, que isso seja de inspiração Para que as pessoas venham parar com essa prática egoísta De manter as orcas em cativeiro Chilico teve complicações de saúde no dia 8 de março de 2016 Sofriu de uma infecção pulmonar E essa foi a causa de sua morte, infelizmente Como pode um animal tão magnífico ser perigoso? Mas, sabemos que a culpa não é da horta E sim da atitude inútil do homem de querer cativar o animal selvagem Gostou da suposta história real que é base para o game deste vídeo? Então, vale a pena avaliar o seu vídeo com o seu curtir E sinceramente, o jogo é bem sangrino Não é recomendado para a menina O que achou do jogo? O que achou da orca Chilico? E o que achou da história? Comente E não vamos esquecer de colocar a hashtag LutoChilico Porque essa orca realmente morreu ontem, dia 6 de janeiro Nos Estados Unidos Beleza, pessoal? Então, é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu relacionei o jogo com uma história real Não é fictício O nome da orca é fictício no jogo Coloquei Chilico para fazer uma homenagem para esse animal que morreu lá nos Estados Unidos Era um animal muito conhecido, muito renomado lá E eu fiz essa ligação Espero que vocês tenham gostado Porque eu achei interessante isso Eu tenho feito isso nos meus vídeos e gameplays E tamo junto, galera Fiquem com a gameplay Eu vou ficando por aqui E a gameplay vai rolando aí Enquanto vocês podem assistir e profigiar um pouco do jogo Beleza, pessoal? Então, é isso aí Vou ficando por aqui Então, tamo junto Se você não deixou o like Deixa o like Comenta aí O que você acha desse jogo E se você tá chegando agora Novo no canal Se inscreve, pessoal Não perca os meus vídeos Se inscreve Para ficar por dentro de todos os meus vídeos novos Beleza? Então, é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto e misturado Junto com o Games Impedible Valeu, pessoal! Eles veem que É praticamente impossível O cara deles fugirem da orca E eles ficam de boa ali, né? Ficam no barco Outros ficam numa casinha de madeira No meio da água Fica, tipo, de boa, né? Achando que é tranquilo o lugar Só que não Lugar perigosíssimo Com uma orca Que fugiu, né? Como a gente viu aí Numa história aí Baseada na realidade A gente viu o que aconteceu aí com a orca Ela fugiu aí do ambiente E agora tá se vingando aí Dos banhistas De todo mundo que vier pela frente Porque Isso não se faz, né, cara? Prender um animal selvagem Não se faz E aí Tá aí A sociedade aí Sofrendo na mão da orca Galera Não tem pra onde fugir, não A orca vai atrás São cinco levels, galera É bem fácil até o jogo Tá faltando só um Eu acho que tá ali, ó E é isso aí, galera Vamos junto Até o próximo vídeo Pra vocês verem Tem um level cinco também, galera Mas a gente vai ficando por aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado do jogo Aí se vocês quiserem jogar Joguem, galera Só baixar aí Tem na Play Store Não acredito que quebrou o barco, galera Quebrou o barco mesmo Geral pulando o barco Olha só, galera Esse sangue que tá dando O jogo é bem cabuloso, pessoal Bem cabuloso Bem sombrio E o pior é que Isso é uma verdade, né, galera? Esse massacre realmente aconteceu Essa orca Atacou geral, mano E não tem escapatória, velho Mas é isso aí, galera O jogo é meio que Entrete bem É um bom passatempo aí pra vocês Um jogo bem leve até Não precisa de internet e tal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, hein? E aí E aí Ah! 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 Ah!